Salve galera, então, bom, eu tô trazendo um jogo aí que me recomendaram, eu consegui baixar ele aí que apareceu aí pra mim no Game Pass aqui, no Xbox One, tô trazendo esse jogo aí que é o Metro Exodus, bom, me recomendaram, disseram que é muito bom, um jogo muito legal, né, tô começando aí agora a jogar e espero que vocês acompanhem aí galera, me disseram que é muito bom o jogo. Então, tô trazendo aí pro canal aí, pra quem curte o jogo, né, eu já vi que tem vários jogos dele, então, baixei esse Exodus aí pra poder ver mais ou menos como é que é, eu não sei a sequência certinho, procurar saber qual que é a sequência, mas, me disseram pra jogar esse que é muito bom, eu gosto de jogos assim também, de estilo de tiro, essas coisas, né, que tem aí, que eu vi o trailer. E, bora acompanhar aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí e bora me acompanhar aí nessa aventura aí, mais uma saga aí, né, mais uma guerra aí no caso, né, basicamente é uma guerra aí, então, uma sobrevivência, né. Então, bora aí galera, bora nessa, nesse jogo, com esse jogo aí, que parece ser muito bom, valeu? Lembrando galera, que eu vou trazer o, 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 o Monster Hunters ainda, né, gravar, vou continuar, aquela saga lá, aquele joguinho ali, que é, bom, eu achei no início bem legal, ficou mais ou menos ali, até onde eu salvei, mas acredito que mais na frente deve ficar bem interessante o jogo, valeu? Espero que vocês acompanhem também. In the relative safety of the tunnels, corruption festered, and when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm cold and idiot, but if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope, I must find that signal. É, o trem parece que o bicho vai pegar aí nesse jogo, porque bicho tem com força ali, passou na janelinha do metrô ali. É, o trem parece que o bicho tem com força ali, passou na janelinha do metrô 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E aí o bagulho começa a doir aqui nesse negócio, ó, já tá... Eu acho que é que tem aqui essa cara aqui. Qual é essa cara aqui? Já tá um monte, já foi tomado aí. Bom, tô começando o jogo agora, galera, é... É, eu nunca joguei não. Começar aí a aprender com o jogo aí. Vamos ver de qual é ele. Sem isso o jogo. Vou atirando aqui sem necessidade. Confundimos. É, então tem várias coisinhas aqui que... Parece um bichinho por cima de mim aqui. Bom, você segura aqui pra poder receber o sim. Coloca a lanterna, né, mais ou menos os comandos aqui, que é um kit pra você, né, ser... Ali... A esquerda embaixo do vídeo aí, né, tem o que você pode usar. Segurando o LB. Aí... Normalmente é basicamente com a história de todos os... Como todos os jogos de... 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 De tiro. Né... Aqui no caso... A história é um pouco diferente, então... Isso... O conhecimento é sempre importante pra poder... Poder... ...ver gente pôe aqui... Ó... Já aí tá muito... Próximo, então se alguma coisa vier em cima de você... Com certeza vai te assustar, mais ou menos um pouco assim, gráfico muito em cima, assim como o Resident Evil 7 cara, eu cheguei, eu zerei o Resident Evil 7, legal pra caramba, jogo legal pra caramba. Gt, Gt, é só uma ideia de aranha aí, pra poder, se quiser pode usar, que vão ser o último aí, aqui eu acho que é um jogo que você tem que ir com pressa demais, tem que ser um jogo porque você não sabe o que vem pela frente, eu não faço ideia do que vem pela frente, então, ou pelo alto, mas geralmente vem pela frente ou pelos lados, então acho que começa a dar tiro aqui que a gente vai ver. Bom, vou procurar alguma coisa, não sei, de repente pode abrir alguma coisa aqui, enxergando um monte de gente aqui, um monte de cadáver aqui já tem um tempo. Já deu um chão aqui no lado dele. Ó, que isso? Digo, certos monstros tem carcaças bem rígidas, tem que atirar nas áreas desprotegidas. Sim, senhor! Vão andar no terreno aberto sem vocês de olho e de olho, ah, no céu, sim, você. Tomar cuidado no demônio voador, pode ficar de cuidado, né? Vai falar doido, né? Demônio voador, é mole? É, aqui são as dicas que vocês estão dando aqui, mas, mesmo você lendo, você vai aprender jogando. É bom ler, mas particularmente eu não vou chegar a ler, mas ali eu confundi o botão e o chão chegou ali. Claro que está todo junto, você começa, você não tem uma ideia mais ou menos do que está esperando. Você pode esperar, deixa eu ver daqui. Bom, eu vou ter que passar aqui porque ele vai parar em cima de mim, ó. E aí E aí Essas coisas de isqueiro e tal, muita coisinha assim, acho que é que tem mais que é é o lugar certo para você colocar e não sei se tem necessidade, acho que atrasa muito um já foi é por isso que eles pedem para você usar o isqueiro, um bichão correu para cá mas sempre bom ficar de costas para onde eu acho que, ficar de costas para algum lugar como a gente não tem ainda uma vida de lugar boa das coisas, acho que esse negócio atrapalha um pouco aqui deve ser alguma coisa de vida, algum mel doido, achei que era alguma coisa para a vida é energia, sei lá não dá mesmo, porque se for na correria não adianta não, os bichos vem em cima de você mas aqui é mesmo o nosso metrô, aqui esse mendado metrô ali provavelmente você usar essa arma aqui, deve ter um monte de bicho que vai vir ali talvez você tenha que voltar para usar ela, ou ter que enfrentar a galera aqui, vamos ver de qual é aqui, vamos ver se eu consigo achar munição se eu consigo achar munição alguma coisa aqui para poder ver aonde eu vou vir de qualquer lado, às vezes em cima, você pode vir de qualquer lado aqui ó e o que é que é que é que é sem arma! rapaz, mas para onde é que eu vou aqui nesse daí, porque sem arma ali, casi é que explicou, hein Gastei, não é nem para mim que está irritado o que diz aqui, acho que a gente sai fora mesmo, porque eu tenho que ser em munição ali, quase morri, porque sem munição ali, mas não dá para eu fazer munição, sem munição, vendo o negócio? Gastei, não sei o que aconteceu, caramba que eu nasci aí, chegou um recortizinho aí, é o doido. Bom, a coisa é certa pessoal, eu acho que é bom economizar bastante munição, porque cheguei ali sem munição, mas eu acho que era para chegar ali sem munição, não sei. Gastei. 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 Sem armas, sem nada. É só um tutorial aqui. Mais pra você... Não sei, de repente... Não sei como é que é o jogo... Todo o seu conteúdo ainda. Como você está, amigo? Eu sei que você está. Isso significa um futebol. Um pouco mais de um futebol e serão completamente irresistível. Falando de que... Você está acabando de se desistir. Você está acabando de se desistir. Vamos lá, Dr. Tio. Ah, tudo bem, Dr. Tio. Tudo bem, Dr. Tio. Eu vou te dar dois horas, pessoal. Uma semana depois. Uma semana depois. E... E... More of nothing? Artyom, A única coisa que eu posso ouvir é o que o cair de caixa de caixa de caixa. Ah, sim. E também tem essas coisas. Cair todo o tempo. Vamos lá, Dr. Tio. Por favor. Não você acha que eu também gostaria de viver em um março de caixa de caixa ou em uma árvore verde? Mas o que bom são essas fantasias em um mundo silente? Silente, Artyom? Porque ele é morto. Nós tomamos o tempo. O tempo para reivindicar nossos filtros. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai passar o tempo no caixa de caixa. Bora pra ação. É isso aí, ó. Acho que é um treinamento, sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todas as ruas. Não tem nada, eu acho, mas... Vai até ter um atrito, né? A flat With a kitchen And a shower Oh, let's go in terms here It's not safe Careful At least it's held Well, I think we're out of the woods Whoa Hear that? Hear that? I went up top of the judge It was taken away from thefta And it was taken away from theatre They used to lift up the ball And I didn't do the ice cream They ate a lot of ice cream And they used to cook the baseball 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 Ué, só que eu tomei um negócio, ó. Não entendi não, agora não entendi não, ué. Tomei um ali só, sei lá, cortou alguma coisa no pescoço, sei lá. Sei disso. Ficar mais longe, né? É, o jogo não adianta você querer estar explorando não, você tem que ficar perto. Tomei um jeito de você... Eu tô entendendo porque eu não tô perdendo. Parece que eu tô perdendo o ar, sei lá. Não parece que... Ô, galera, meu tablet tá descarregando, esqueci de botar pra carregar. Não tô entendendo isso não, toda hora que eu chego ali, eu acho que eu tenho que passar rápido ali. Mas ainda eu acho que dá pra gravar mais um pouco aí até... Se caso... Ele desligar aí, galera, ó. Tenho só um pouquinho só de... De bateria ainda. Eu não tô entendendo um pouco aqui não, porque parece que ele tá sem ar ali. O som de execução discreto, bem baixo, que é outro tipo de abate. Não, não, não tem nada a ver com isso não. Tô entendendo muito bem aquilo ali não, mas... Enquanto o tablet dá pra carregar aí, se caso cortar o vídeo, galera, ó. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. E continue me acompanhando aí. Esse jogo parece ser muito bom, tô gostando pra caramba. Jogo assim de tiro, assim, que tem bastante... É... Coisa assim... Esses bichos aí, ou se fosse também, né, de guerra. Também eu gosto muito. Então, bora lá. Eu vou falar se saiu uma aqui ou outra nisso, aí eu já sei. Aí, ó. Dois de escada, beleza. Dois de escada. Ó. É isso que eu não entendi, ó. Aí, de tal que eu não entendi, ó. Tem que ter que sair fora aqui. Só tem que sair fora aqui, ó. Eu tô conseguindo respirar, ó. Toda vez. Enquanto antes, mais rápido, você encontra aqui, eu acho. Não tô entendendo. Por que eu tô ficando sem ar, gente? Isso, sinceramente, não tem nada falando aí. Seu filtro acabou e você sufocou. Não se esqueça de olhar o temporizador e trocar o filtro se tiver reservas. Mas não mostrou ali se eu tenho ou não. Tem que olhar o filtro. Nem tinha visto aí. É, eu pulei as dicas, né? O que? É, tem que estar ali, assim. Tem que estar ali tudo. Ah, aqui, ó. Olha o filtro. Did you hear that? Acho que eu vou clarear. Amanhã eu vou clarear um pouco mais essa televisão, porque tá meio escuro. Bem atrás de mim, aqui, ó. Tô bem, bora. Fala, tem filtro, né? Agora eu não entendi essa parada, mas... Tem filtro com esse negócio também, hein? Filtro. Pô, campo aberto, assim, tem que ficar sempre... A dica que tem é ficar olhando, né? Pra cima, pra um demônio voador, não vem pegar você, leva por mim. Assim, como eu disse ali, né? No tutorialzinho ali inteiro. Bom, ela não tá ali atrás de mim, não, né? Ela tá aqui. É, tem muito bicho aí. A draw. We're lucky to do to take each other as much as they do, guys. The pack is here. É, filho, deu só que eu acertei bem na hora que ele pôde ir. É, balão no tiro, rapaz. É, só balão no tiro tocar o filtro. Balão no tiro. Ou pelo menos tem que ser, né? Bom, pra mim não é, né? Porque ali é treta. Bom, realmente aqui você tem que ir com... No caso, como eles colocaram aí pra poder ir com o campo de visão, câmera, filtro. Ah, e apocalipse, desativado, filme. Um pouco mais de claridade do que eu tava querendo. Saturação, não. Saturação, talvez aqui tá bom. Um pouco mais de claridade, porque tem lugares que realmente... Já tá... Não, não. Vou deixar do jeito que tá. Claro demais. Não, aí tá bom. Acho que... É, mas não dou. Parece um dúvida que tá fornando. Mas dá pra enxergar bem melhor do que tava. Tá muito escuro. Não, não, não. Tô tentando achar um salve aqui, galera. Porque o meu tablet vai descarregar. Então não tem como continuar gravando de outra forma. Tem que esperar ele carregar. E pra continuar carregando, não tem como nem puxar aqui pra botar um carregador nele. Então, se caso cortar aí, galera. Então aí amanhã eu continuo daqui mesmo, viu? Vou tentar achar um salve aqui. Tem que pular uma parada aí, eu acho. O que o cabo ali parece. Deixa eu ver se eu consigo achar um... Salvar. Salvando. Olha o boi aí. Vamos pegar a casa aqui, desabir de coelha Oh! Armada aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, agora não fiquei, agora deu um tralinho que eu to sem arma, sem nada, estirar a arma e tudo, ó, galera, o tablet vai te carregar então pra não cortar, né, aí eu vou parar por aqui, eu começo daqui amanhã, onde ele caiu ali no força, ali na desova, ali onde o pessoal desova, essa galera aí que, não sei, descer pra diminuir, né, a população, esses caras aí, parecem de um outro tipo de resistência ou de sobreviventes, então, é, bom, achei bem legal o jogo, muito legal mesmo, é um jogo que você tem que ir na tranquila, na correria, porque vem esses demônios doidos aí atrás de você e é legal, cara, gostei, pô, me recomendaram e aí vou até mandar uma mensagem agora pro amigo meu, vou falar com ele, mandou pra ele, falou assim, ó, joga esse jogo aqui, ó, legal pra caramba, você vai gostar, se tiver ele aí, baixa ele e joga que ele é bom, realmente, gostei, muito bom, a história é muito legal, vou procurar saber um pouco mais sobre o jogo, né, a história em si e tudo, né, pra poder trazer mais assim, pra comentar um pouco mais aí com vocês, caso alguém, né, se interessar a falar sobre o jogo aí, tá, o canal tá no YouTube aí meu, cara, tá aberto aí pra vocês comentarem alguma coisa sobre o jogo aí e tal, se você já jogou, se você, né, ou outros, outros metrôs aí que eu já vi que já tem, então, galera, eu vou me encerrando por aqui, né, um abraço a todos aí, espero que vocês curtam esse jogo aí que é bem legal, muito legal mesmo, e se gostou, como sempre, né, eu tenho que pedir pra que vocês deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal pra acompanhar aí, ative o sininho aí pra acompanhar aí, esse, esse jogo aí que parece ser até o final, né, comigo, até o final aí, cola comigo até o final aí, pra gente ver como é que é o desenrolar da história do jogo, beleza, galera? E o que mais pode aparecer aí de, de, pra gente matar durante o jogo, então, um abraço a todos, é, uma ótima terça a todos, e, e, e eu fui, eu tomei com sono assim, porque agora é duas e pouco, então tomei, tomei assim, galera, então, eu vou, então eu me despeço por aqui, valeu, galera, até amanhã, trago mais do jogo aí, valeu, um abraço!